Boa noite Brasil! Começa o domingo mais alegre da TV brasileira Você vai rir, vai rir, vai rir Com as pegadinhas mais engraçadas do mundo Do mundo É verdade Aquele agradecer o carinho de você Meus amigos, minhas amigas Você meu amigo, você minha amiga A garotada toda ligada aí em casa A família inteira nesse domingão Curtindo as pegadinhas Hoje tem pegadinha Ó, tem uma pegadinha São várias, mas tem algumas Que são sensacionais Olha A minha equipe Tá dando um show De pegadinha pra vocês Ó, eu colei uma pegadinha Bom, eu não vou contar agora Vocês vão saber tudo, mas antes Eu vou dar um intervalo de um minuto, só um minuto Eu não falei que eu voltava rapidinho Hoje nesse domingão Esse domingão O Brasil inteiro O Brasil inteiro vai rir muito Eu quero ver a família brasileira se divertindo Com as pegadinhas mais, mais engraçadas do mundo Aqui, ó É o seguinte Essa pegadinha que eu vou mostrar hoje Olha aí Tem umas pegadinhas Que são uma loucura A equipe Os nossos atores são sensacionais O Marquinhos, o Ailton O René, os Bananas Olha Hoje Super produção Nas pegadinhas Quer ver? Vamos Vamos começar com essa pegadinha Tá caindo Ah não Agora não Ai, surpresa Em um minuto eu volto E começamos as pegadinhas Vamos lá Coxinha, né? Olha só O cliente foi Eu dei uns 50 reais Olha como que ela é empolgada Como é que é, dona? Que isso? 50 o quê? 50 reais a coxinha Não, você tá enganado É 50 centavos Não, senhor Eu sou a dona do estabelecimento 50 reais Não, eu não vou pagar Ô, gigante 50 reais a coxinha Não vai pagar o que comeu 50 reais 50 reais E é o segurança É o segurança É o segurança 50 Como é, pagou É, pagou Que isso, bicho Que isso Agora o outro Tá comendo a coxinha também O outro também Quero ver quando o outro Perguntar o valor da coxinha Obrigada, viu, gigante É o segurança do boteco Então O tratamento aqui é assim, sempre assim Não, é que ele não quis pagar, né? Aliás, você pode me pagar que eu tô fechando caixa? Faz quase, cara 50 reais 50 reais É, pra você eu faço 49 Gostei de você É, mas não tenho dinheiro não, moço Como não tenho dinheiro? É, 49 eu não tenho não Você também vem comer e não tem dinheiro pra pagar? É, 50 conto não Então deixa o capacete Não, mano Deixa o capacete Mandou deixar o capacete Tá aqui, por favor Oh, 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 gigante Gigante Não quer pagar também O que é, maluco? Lá vai, lá vai Você já comeu, hein? Vai pagar Você já comeu? Pega aí, rapaz Pega aí, rapaz Pega aí, rapaz Vai pagar aí Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, a coxinha, a coxinha, a coxinha. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. 50 reais. Não vou pagar, não. Como não vai pagar? Eu não vou pagar. O senhor comeu, o senhor tem que pagar. Não, eu não vou pagar, 50 reais eu não pago. Como não paga? Ô, gigante. Aqui, ó, ele não quer pagar a coxinha que ele comeu. Que que é? É. Que que é, você não vai pagar? É 50 reais. É 50 reais, paga aí. Não tá errado esse dinheiro. Não vai pagar? Não, eu não vou pagar. Não vai pagar o senhor, apaga a campanha. Pega a campanha. Que isso? Ele faz isso porque ela... Olha a cara do outro, já tá assustado. O cliente já tá assustado. Obrigada, viu, gigante? Tá tudo bem, obrigada. O cliente já tá apavorado, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Qual o problema? Não, não, por enquanto nada. Por enquanto nada. Já vou ter que enxertar agora, né? Pois não. O meu, quanto tempo. O do senhor foi um risole de queijo. 50 reais. Risole de queijo de 50 reais, pô? Que que é isso? Deu. Vamos ver, vamos ver. Você pode pagar agora, que eu tô fechando caixa? 50 reais um salgado? 50 reais, senhor. Um salgado, eu comi só metade. Tá bom. Eu posso pagar 5%? 49, pro senhor. Mas eu não tenho tudo isso, irmão. Que sacanagem. Eu sinto muito. O que que o senhor comeu antes de perguntar? Ó, sacanagem, sacanagem. É o de massa, mas não tem nem o recheio, eu não achei nada. Olha aqui, recheio de queijo, ó. Queijo importado. De onde? Da França. Mas nem isso. O senhor não quer, eu vou tirar. Mas eu não vou pagar isso. 49 reais, fiz desconto. Eu não tenho isso. Não vai pagar. Ô, gigante. Não quer pagar. Não quer pagar. Vamos lá, gigante. Ele não quer pagar a coxinha. 50 reais, olha lá. Seu foi, hein? Só coxinha, né? Peraí, mas esse cara é grande. Esse cliente é grande, hein? Esse cliente é forte. 50 reais, senhor. Olha a cara do cliente. Quando ele ouviu falar 50 reais da coxinha. Não, não, não. 50 reais. Não vou pagar, não. O senhor tem que pagar. Não, não quero mais. O senhor já comeu, só tem que pagar. Tem que pagar, moço. Não, não, só tem que pagar. Ah, claro. Ô, gigante. Ele não quer pagar a coxinha. O que é isso? O que é isso? Quero ver ele encarar esse grandão aí. Quero ver ele encarar o grandão agora. Obrigada, gigante. Encaro o grandão, encaro o grandão. Isso? 50 reais também. Ah, muito bom. Não, não, eu faço um desconto pro senhor. 49. De jeito nenhum. 49. 48 e 50. Brincadeira. 50 reais no salgado. Ué, é o preço da casa. 50 reais é o melhor, né? O senhor não perguntou pra mim quanto custava. É o preço da casa, tô fazendo desconto pro senhor. E a água? A água não é nada, é cortesia. Salgado eu não quero mais. Poxa, o senhor já comeu? Comi, mas não vou pagar 50 reais. Como não vai pagar? Tá certo, pô. O senhor já comeu, vou dar pra quem comer. É um absurdo. Lanche? É. 130. Mais caro que um. São longos. Não, não é brincadeira. Não é brincadeira. Custa 50 reais, salgadinho. Mas custa 50 reais. Oh, meu Deus do céu. Não custa 50. Isso custa 50 reais. Todo mundo paga 50 reais. 50 centavos, um real, 50 centavos. Eu sinto... 50 reais. O senhor viu o que aconteceu com o rapaz aqui, né? O senhor não vai pagar? O senhor é tonto, não é reagir? Vai. Vamos lá, o senhor vai pagar ou não vai? 50 reais. Como não vai pagar? Oh, gigante! Quer pagar os outros? Não quer pagar o salgadinho. Cara ele agora. Se tiver, 50 reais eu não vou pagar. Ih, cara ele, cara ele agora. Tu não é valente, gigante? Vou comer uma ajuda aí. Cara grande, ele não encara, bicho. Essa foi boa, essa foi boa. Que isso, gigante? Ô, gigante. Essa foi boa, muito boa, muito boa. Olha lá, olha aí. Olha lá, geladinho a 50 centavos. Geladinho, cara, coisa boa. Sabe aquele geladinho que você compra na rua lá? Geladinho? Não, cara, ó, produto natural mesmo é que faz, cara. Coisa natural você vai gostar, cara. Eu não coloco as coisas artificiais, não. Deu coisa natural. Geladinho, 50 centavos. Um real aí. Ah, beleza, eu tenho troco aqui. Tenho troco com um real, olha lá, aquela. Eu troco com 50 centavos. Você vai gostar, viu? Você vai adorar, você vai virar meu freguês. Não, eu já te dou, cara, você vai virar meu freguês, cara. Vou dar um de lambuja pra você ainda, ó. Bem geladinho, cara. Geladinho. Vê como tá gelado. Pera aí, não é um sorvete? É um gelo? Meu, você tá bravo por quê? Por que você tá bravo? Dá meu geladinho, dá meu geladinho. Dá meu troco. Não é caso vende coisa quente pra você, cara? Não, eu quero geladinho. Que nada, geladinho. Geladinho, é aquele sorvete que vem dentro de um plásticozinho, já viu? Geladinho pra você, não, não. Tipo um sorvete. Não vou dar nada não, cara, vai. De gelo amassado. O cara deu um gelo de verdade pro cara. Que sacanagem. Ah, é natural, viu? Eu só trabalho com coisa natural. Esse daqui é bem natural. Natural, pô. Bem natural mesmo. Você vai ver que delícia, minha mãe que faz. Você vai gostar muito. Isso, minha filha, come aí um geladinho. Não, pode acertar comigo. Bem natural. Só 50 só. Deixa eu ver. Não, não, pode acertar. Sobe um geladinho bem natural. Não, é natural, já falei pra você. É um trabalho com produto artificial. Meu geladinho é natural. Poxa vida. Pera aí. Vou te dar o troco aqui, ó. Trabalho com ansiedade. Olha lá. Viu? Olha o geladinho que ele vai te dar. Vou dar um bem grandinho pra você, ó. Ah, é porque esse daqui é grande, ó. Por isso que é mais caro. Geladinho. Olha o que você fez com o geladinho, moça. Você deu cara de palhaça? Não, pô. Ai, que maravilha. Que isso? Você deu cara de palhaça? Essa doeu, hein? Essa doeu, hein? Que troco, meu? Olha o que você fez na minha cabeça. Olha o galo que você fez na minha cabeça. Que isso? Vai, vai, vai. Geladinho. Está estressado. Olha o que você fez na minha cabeça. É a promoção do dia. Vai, mocinho, geladinho. 50 centavos. Geladinho. Põe um geladinho aí. Porque hoje eu tô fazendo uma promoção. Olha que gostoso. Muito boa essa aí, né? Muito boa, pega. É geladinho. É geladinho, não pide em gelo. Tá quente por acaso? Não, tá. Eu não quero. Que isso? Mas eu vendo geladinho. Mas eu não quero isso aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu quero o meu dinheiro. Peraí, peraí. Que isso, gente? Não, não, vou explicar pra você. Não, não, não. Você tá pra 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 quê? Não, não. Eu quero geladinho. Eu tô pegando os trochos aqui em você, assim, ó. Que isso, gente? Quem vai querer um geladinho? Ei, boa gente, vai um geladinho aí. 50 centavos, cara. Produto natural. Do que você tem? É natural. Minha mãe que faz, cara. Bem gostoso mesmo. Geladinho, geladinho. É natural. É natural, mãe, do que? Não, é sabor, não. É sabor natural. É sabor natural. É minha mãe que faz, cara. A gente não divulga muito o que que é, porque... Não, você sabe que esse calor precisa chupar um... Coisa natural, né? Ó, esse daqui você pode chupar até amanhã, cara. Ó, olha o tamanho dele. Esse dura, viu? Esse é o quê? Esse é... Geladinho, geladinho. Geladinho. Geladinho natural, né, cara? Olha, a água é água mineral mesmo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá louco, cara. Eu vou devolver, vou devolver. Eu vou devolver, vou devolver. Sacaralho, olha só. O cara encarou mesmo, hein? Peraí, vou fazer o quê? O cara encarou mesmo, hein? Não foge, não. Dos trochos que nem você, não foge. Puxa, você vai adorar, você vai virar minha freguesa, porque é muito gostoso mesmo, viu? Você tá sempre aqui? Eu vou dar um bem grandão pra você, aí você vai chupando... Vindeiro ele vai durar, viu? O que é isso, moço? O quê? O senhor tá me achando com a cara de quem? É geladinho. Se alguém me dar um geladinho? Claro. Ah, moço, me dá meu dinheiro, vai. Eu tô vendendo o quê aqui, olha? O que tá escrito aqui? É, vai dar esse geladinho pra sua avó, tá? Minha avó já se pôs, já. Minha avó se pôs, já. Não, 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 não. Tô vendendo. Não, 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 não. Você me deu cinco centavos. Não, 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 não. Olha o geladinho, tia. Compre o geladinho aí. Cinquenta centavos. Olha só. Esse aqui é bem natural, viu? Ela vai comprar o sorvete geladinho. Ela vai adorar. Claro. Geladinho. Olha, olha que gostoso. Ele deu um gelo pra ela. É, esse só vai gostar. Chilo. É, geladinho. Geladinho. Não, me dá meu dinheiro de volta. Não, eu vendi o quê pra senhora? O que eu vendi pra senhora? O senhor vendeu geladinho. Então, geladinho, que eu tô anunciando. Geladinho. Não, eu quero geladinho. Não, me dá meu um, não. Tá quente por acaso? Não, senhor, quero meu um. A senhora não quis o geladinho. Não, senhor, me devolve. Não, não, não. Eu já vendi. Vendi, tá vendido. Não, não, não. Eu já vendi. O que você vai fazer? Não, não, não. Não tem, não tem, não tem. Gostoso, tá maior esse. Não, senhor. Tá maior. Não, não, não. Já vendi quase tudo já. Ah, é, sacanagem. Olha, compra o geladinho, tipo. Compra aí, amigo. Aproveita aí, é geladinho. O que é isso aqui, cara? É geladinho. Achando por causa de palhaço? Não. Porque tá quente, tá quente. Tá quente, eu devolvo. Tá quente, eu troco. Não, não, peraí. Peraí, peraí. Por que você tá bravo, doutor? Já pensou que vai comprar o sorvete pra que dá gelo? É geladinho. É muita sacanagem. Você tá nervoso, você? Olha só, olha na cadeira de rodas. Ele pede ajuda, ele pede ajuda pra uma pessoa em plena Avenida São João. Aí, aí, devagar, devagar, devagar. Atravessar ele na cadeira de rodas. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Olha, meu, ó, caramba. Ó, meu, ó, faça a bomba. Olha o trânsito na Avenida São João, Caipiranga. Me leva do outro lado aí, pô. Olha aí, que coisa impressionante, bicho. Parou o trânsito. Pega minha cadeira lá, meu. Pega aí, pega aí, pega aí. O pessoal vai ajudar lá, lá, lá. Ó o trânsito. Eu tenho essa cadeira aqui pros trouxer me levarem pra passear, ó. Ele tá aí andando, bicho. É a cadeira só, meu. Que isso, cara? Isso é a Avenida São João. Principais da Avenida de São Paulo, São João Caipiranga. Que tem aquela busca do Caetano, né? Olha, olha, bela tomada de câmera. Câmera tá lá em cima no prédio, filmando. Tô tudo doendo, né, cara? Bem bolada, hein? Bem bolada. Parabéns, Paty. Ó, cuidado. Vai me dar um pra aí, pô. Muito bem feito, hein? Devagar. Ó, o cara vai ajudar a atravessar a rua. Olha, o trânsito em todo parou. O trânsito parou pra ele atravessar com a cadeira de roda. Ih, hein? Ó, o cara ajuda. Mais um pedestre ajudando. Pega a minha cadeira. Pega lá, vai, pega a minha cadeira. Olha aí. Parou a rua, parou a rua. Porra, cara. Falou. Tem que salvar a minha cadeira. Você anda, cara. Hã? Eu não falei pra você que eu era lejado, bicho. Ó, pera aí. Pera um pouquinho só, bicho. Ó, pera aí. Pera um pouquinho, rapaz. Que isso? Parou a Avenida. Parou a São João, rapaz. Parou a Avenida. Parou a Avenida. Será que eu vou fazer força tua aqui, bicho? Pô, tá cheio de babaca igual você aí, rapaz. Ô, pera aí um pouquinho só. Opa, opa. Pera aí, pera aí. Não faz isso não. Que isso? Que isso? Que isso? Opa, pera um pouquinho. Ô, trouxa igual você. Tá cheio aqui, meu. Olha, parou. Parou o centro de São Paulo, cara. Parou o centro de São Paulo. Pegadinha inédita, hein? Devagar, devagar, devagar. Aí, devagar, devagar. Aí, aí, aí. Você rindo aqui. Aí, 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 aí. De madrugada. Porra, bicho. Pô, não faz isso não, bicho. Pô, bicho. Pô, ô, meu. Pera aí, meu. Pera aí, pô. O cara todo educado vai ajudar, rádio. Pega minha cadeira aí. Aê, aê, aê. Porra, rapaz. Que anda, rapaz. Hã? Eu ando, meu. Ó, quem falou eu não sei que eu não ando. Pô, pera aí, o grande. É o cara que fala. Ó, calma aí, Tomate Azeiro. Ó, cadeira lá, Tomate. E o pessoal faz tumulto na rua. O pessoal faz tumulto na rua. Quer mais, é ver o circo pegar fogo. Por favor, vai. Olha lá. A mocinha toda educada, pé, vai ajudar o rapaz pra estar na cadeira de rua. Ainda bem que a gente encontra pessoas igual a você, viu? Ai, ai, ai. Aí, aí, devagar, devagar, devagar. Vai, moça. Vai, moça. Vai, moça. Vai, moça. Vai, moça. Vai, moça. Ó, moça, não faz tumulto. Aí, ó. Aí, ó. O que aconteceu aqui, ó. Ó, moça. Ó, me leva lá, moça. Aí vem o rapaz pra ajudar também. Ó, me leva lá, 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 na guia, lá. Aí, aí, na guia, na guia. Não, 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 não. Olha, o cara vai ajudar. Ah, meu sacanagem. Parou a Avenida São João. Aí, 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 aí. Mais um pra ajudar, mais um, ó. Ainda bem na minha cadeira. Hã? O que que é? Não, moça, aqui. Pera um pouquinho só, ó. É a minha cadeira aqui. Olha o que ela bate no cara, cara. Vai pra lá, dona. O cara chutou a cadeira de roca. Olha o que a mulher... Isso dói. Muito bem bolada. Parou a Avenida São João. Parou o centro de São Paulo. Devagar, sabe que a cadeira tá com problemas? Tá com problema sério. Tá com problema sério. É, é. Minhas costas, minhas costas. Tá doendo, tá doendo. Tá doendo, rapaz. Tá doendo. Devagar, devagar, devagar. Bem devagar. Aí, aí, aí. Vai, vai, vai. Toma, toma pra trás. Toma pra trás. Toma, toma. Aí, aí. Toma pra trás, bicho. Assim. Aí, vai. Aí, vai. Aí, mais, mais, mais. Aí, aí. Ô, 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 mano. Ô, mano. Faz que não, meu? Ô, ô, mano. Ô, ô, cadê aí, meu? Ô, ô, bicho. Ô, ô, ô. Que sacanagem de babalidade. O cara chutou mesmo, hein? O cara pegou mesmo, deu cada multo, viu? Que barbaridade, cara. Mas a ideia foi boa, hein? A ideia foi boa, hein? Isso, mas aí, 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 aí. Olha, parar o centro de São Paulo não é brincadeira, não, hein? Que isso? Porra, meu. Você me disse a cair no chão aí, porra. Ai, olha quantas pessoas pra ajudar. Olha quanta gente pra ajudar. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Ali, pô. Olha o trânsito abriu. O trânsito abriu. Pessoal mandando parar os carros, bicho. Que bar... Olha a cadeira aí, pô. Que que é isso? Pararam o trânsito, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Parou o trânsito, bicho. Aí, aí. Olha a cadeira do cara, aí. Aí, aí. Que isso? Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Ô, 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 cara. Ô, cara, obrigado, hein, bicho. Olha só. Olha a cadeira aqui pra levar pra passear aqui os troços aqui, bicho. Aí, meu, bicho. Tá tirando e quebra. Ó, pô, aí, rapa. Ó, rapa. Ó, pô, pô, aí, rapa. Ó, minha cadeira aí, rapa. Ó, ó, pô. Olha só, presta atenção que vai acontecer lá. Você conhece o Zé? Olha que cara de pau, ó. Zé? Olha lá. Tá bom. Te dei um... Ô, calma, 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 calma. É um cara de pau, pô, o cara do meu. Eu tô muito brincando. O que? Brincar eu o caramba, tá me tirando, mano. Não, tudo bem. Desculpa, eu realmente errei. Foi mal. Tô desculpa, cara. É que eu não conheço ninguém aqui. Você tá pensando que eu sou o quê, mano? Eu tô brincando, meu amigo. Ó, não... Chutar outra vez aí, mano. Você vai te dar comigo. Então, desculpa, só. Só fala uma coisa pra mim. E a Raimunda? Raimunda, tá pensando que eu sou o quê, mano? Não, não, eu só tô perguntando. Olha lá, mãe, mano. Tá me tirando, né? Como o cara é folgado, bicho. Olha só. Olha lá, mãe. É muito cara de pau. Tá bom, senhor, desculpa. Desculpa. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Não, eu tô pedindo desculpa. Eu tô só bunda. Aí, meu. Esse aqui é o cara de pau. Lá vai. Vai mexer com o cara de novo, lá. Não conhece, não? Tá bom, então. Obrigado, tá? É o Zé que lhe deu um puta pé. Olha aí. Ô, calma, calma, calma. É brincadeira, brincadeira, brincadeira. É muito cara de pau, bicho. Eu gosto de brincar, bicho. Olha lá, dá barreira. Você fica fazendo Zé aí comigo? Eu gosto de brincar, desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá. Você não conhece, Zé? Vem cá, você. Só uma perguntinha. Eu não sou daqui, eu preciso conhecer. Conheceu, mano. Vem cá, por um acaso. Não, só uma perguntinha. Você conhece o Correia? Qual Correia? Que puxou tua orelha, Correia. Ô, 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 calma, calma, calma. É muito cara de pau, bicho. Brincadeira, você não sabe brincar? Não sabe brincar? Tá bom, tá legal. E a Raimunda que chutou tua puta. Aê, meu. Você que tá na poltrona, tá na cama. Vou morrer muito hoje, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá brincadeira, você desculpa. É que eu gosto muito de brincar com as pessoas, entendeu? Por favor, vem cá, conhece comigo aqui. Eu sou uma pessoa brincalhona. Então, você desculpa a brincadeira, tá bom? Ele vai insistir, né? Mas, realmente, eu não conheço ninguém. Ele vai focar de novo com ela. Correia foi brincadeira. Agora, a Raimunda, você conhece? Não, também. Não, tá bom. É a Raimunda que chutou sua bunda. Ai, 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 ai. Ai, que cara de pau, meu. Que maria, meu. Por favor, aí. Lava ele, lava ele, lava ele. Você conhece o Tião? Lava ele de novo. Tião? Que Tião? Lava ele. Não. Que chutou seu bundão. Tá louco, mano? Tá tirando? Por quê? Brincadeira, viu? Calma aí, viu? É que eu sou um cara brincalhão, bicho. Eu gosto de brincar, entendeu? Eu falo do Tião, falo se você conhece o Zé, que te deu com o tapé. Tá louco, né? Tá tirando? Desculpa, então, tudo bem? O cara ficou bravo, hein? Tá legal? Tá, desculpa, você me desculpa? É que eu sou um cara brincalhão. Gosto de brincar. Eu sou alegre, entendeu? Dá um abraço pro Correia, que puxou tua orelha. Aê, xarope. Nós chamamos o cara de xarope. Tem um cara aqui, que anda pela praça aqui, que chama Zé da Toca. Hã? Zé da Toca. Bonita a gola, mostra a gola do cara aí, mostra a gola do cara. Você tem uma cara de xarope. Pô, só, é que eu gosto de rimar as coisas. Sabe, eu também gosto da Raimunda, que chutou tua bunda. Calma aí, calma aí, calma aí. Senhora, será que só pode fazer um favor pra mim? Olha essa pegadinha boa, hein? Se precisar pegar essas caixas de laranja, olha só o que vão fazer com a mulher. Faz por favor pra mim, senhora. Por favor, pega minha laranja, tira. Pega minha laranja, minha laranja, minha laranja ali embaixo, tia. Que sacanagem que a tia, bicho. Pega, 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 minha laranja ali embaixo, tia. Pega, 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 minha laranja ali embaixo, tia. Pô, vai que maldade, né, bicho? Ô, amigo, será que você pode fazer um favorzinho pra mim? Eu precisava pegar essa caixa de laranja aqui e colocar do lado, rapaz, que eu tô com essas aqui pesadas. Aqui do lado, por favor. Pô, cara, pega minha laranja aí, cara. Pega minha laranja, cara. O fundo da caixa é falso. O fundo da caixa é falso, bicho. Pega ali, cara. Ô, amigo, amigo, por gentileza, você pode me ajudar aqui, rapaz? Eu precisava colocar essa caixa de laranja aqui do lado. Pega a caixa, pega a caixa pra ele. Aqui do lado, se você puder me ajudar, por favor. Aí quando o cara levanta... Aí, 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 aí do lado, do lado, do lado. Minha laranja, cara. Minha laranja, aí, cara. Que isso? Você é louco, cara? Minha laranja, meu. Pega minha laranja aí. Olha aí minha laranja lá embaixo, cara. Que sacanagem. Pô, que ajuda você deu, cara? Olha aí minha laranja. Ai, bem bolada, bem bolada. Ô, amigo, faz um favorzinho pra mim, rapaz. Eu precisava tirar essa caixa de laranja aqui, rapaz, que eu tô com peso aqui, e colocar aí do lado. Se você puder fazer esse favor pra mim. Por favor, cara. Me ajuda aí. Muito boa, muito boa. Meu, pega a laranja aí, cara. Olha o que você fez, cara. Tô com peso aqui, rapaz. O cara ficou bravo, hein? Não tem que tirar as laranjas da caixa, cara. O cara ficou bravo, hein? O cara ficou bravo, hein? O cara ficou bravo. Não, mas olha o que você fez. Ô, mocinha. Olha lá, vem mais um ajudar. Vem mais um ajudar. Eu precisava pegar essa caixa de laranja e colocar tudo do lado. Você pode me ajudar, por favor? Tô com peso aqui. Ajuda aí com a mão. É que não dá. Eu tô com peso. Pega aqui, aqui. É, coitada. Ela não sabe que essa caixa tem um fundo falso. Olha aqui. Olha que sacanagem. Ela levantou. Ih, cara. Minha laranja. Olha o que você fez. Eu fiz laranja aqui, ó. Minha laranja. Olha o que você fez com as minhas laranjas, moça. Ô, amigo, por favorzinho pra mim, rapaz. Estou com esse peso aqui, eu precisava levar. Quebra esse galho pra mim. Me ajudar a levar essa caixa de laranja até ali embaixo, cara. Ajuda aí, vim. Quebra esse galho. Faz esse favor, vamos lá. Olha lá. Ô, gente. Meu, as laranjas aí, cara. Olha o que você tá fazendo. Pega minhas laranjas, cara. Pega, pega a laranja aí. Pega minhas laranjas, cara. Pega minhas laranjas aí. Olha o que você fez com as minhas laranjas. Olha aí, cara. Olha o que você fez, cara. Prejuízo que você tá me dando, cara. As laranjas lá embaixo, cara. Que prejuízo, hein, cara. Tá louco, meu. Que sacanagem. Olha aí, olha aí. Oi, Batatinho. Será que o senhor pode dar uma força pra mim? Ajuda ele aí, ó. Com essas caixas pesadas, eu preciso levar pra levar teu carro essa caixa de laranjas. Só me ajuda, por favor. Ajuda ele aí, tia. Por favor, obrigada teu carro. Eu tá ali logo ali, viu? Levanta a caixa aí. Nossa, tia. Minhas laranjas. Ajuda aí, senhora. Ai, que sacanagem. Pega a laranja, minha amiga. Pega a laranja. Não, minhas laranjas. Pega aí, pega minhas laranjas. Pega, pega. Minhas laranjas, ajuda a pegar. Minhas laranjas, olha o que o senhor fez com as minhas laranjas. Olha o que o senhor fez com as minhas laranjas. Olha o que o senhor fez com as minhas laranjas. Olha o que o senhor fez com as minhas laranjas. Por favor, me ajuda o que o senhor fez com as laranjas. Olha lá, uma por uma. Aí, aí, boa gente, aí. Faz um favorzinho pra mim, rapaz. Eu tô com essa caixa pesada aqui. Precisava levar as caixas de laranjas até lá embaixo, cara, num carro. Faz o favor, um de cada lado aí. Meu, o que vocês fizeram aí, cara? As laranjas aí, o que vocês fizeram com as laranjas? Ai, foi embora, foi embora. O que vocês fizeram com a minha laranja, meu? Ô, pessoal, pessoal. Ah, ajuda ele aí, bicho. Você pode me dar uma forcinha, rapaz? Eu precisava levar essa caixa de laranjas até o carro. Pode me ajudar, cara? Estão vindo de onde aí? Nós estamos, nós estamos. Vem aí, sai na palhaçada, tio. Ah, vocês fazem palhaçada. Que legal, hein, cara. É, então vocês vão ver a palhaçada que ele vai fazer com vocês. Dá uma forcinha pra mim, cara. Ajuda ele aí. Até o carro ali. Quer pra esse gado? Eles vão ver a palhaçada que eles vão fazer. Estacionamento aí. Obrigado, hein. Pô, meu, pega essa laranja aí, cara. Meu, pega essa laranja aí, cara. Pega minha laranja aí, cara. Pega minha laranja aí, cara. Pega minha laranja aí. Vai, vai, vai. Vai, palhaço. Vai, vai, vai. É muito folgado, né? É muito bom. Vai, vai. Vocês são palhaços mesmo, cara? Vai pegar as laranjas aí. Ô, companheiro. Pode fazer um favor pra mim, rapaz? Eu tô com esse peso aqui. Precisava levar essa caixa de laranja até o meu carro ali. Quer pro galho pra mim? Tá bem bolado, tá bem bolado, tá bem bolado. Meu, que que é isso, cara? As laranjas. Pega aí, cara. Você é louco, cara? Pega minhas laranjas aí, meu. Pô, cara. Eu ia te dar uma caixinha. Nem isso não vai dar mais, pô. Pô, que mancada sua, cara. Olha aí. Olha aí. Minha hora de almoço. Olha, vamos ver lá. Barbeiro maluco. Beleza aí? Beleza? Tudo bom? Ele deixa a barba do crente pela metade e vai almoçar. Vai apanhar. Vai apanhar. Vai apanhar. Vai apanhar. É. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Tá trabalhando ou tá hora de almoço agora? Hora de almoço. Ah, é? Hora de almoço? É hora de almoço, é. Vocês vão ver essa pegadinha é maravilhosa, cara. O almoço é almoço, é ou não é? É maravilhosa. Pode ver que é divertido. Metalúrgica? Vamos começar pela barba, tá? É bom. A barba é mais fácil. Metalúrgica. O cara sentou ali. Ô, profissão, legal. Profissão do nosso presidente, né, meu? É. Nosso presidente era metalúrgico, né, meu? Isso. Quer que tira a sobrancelha ou deixa a sobrancelha? Hã? Sobrancelha é de homem. Sobrancelha é de homem? É, lógico. E o silo aqui? Quer tirar o silo? Também corta um pouquinho o silo aí, ó. Não. Não quer não? Não. Não, você que sabe. Aqui nós fazemos tudo. Olha o que ele vai fazer. Olha, olha. Tá machucando, né? Diga uma coisa. Você é comigo. Apesar que eu não faço barba, não bater. Faço em casa. Mas se o cara for um negócio desse comigo, eu pego ele. Ô, Rampio, dá só um tempinho pra mim aí, ó. Senhor. Meio-dia e quinze. Meio-dia e quinze é minha hora de almoço, viu? Eu tenho que parar pra almoçar agora, meu amigo. Para agora? Não vai desculpar que eu vou parar pra almoçar, viu? Para agora? É, eu vou parar pra almoçar. Não, pode ficar sentado. Pode ficar... Levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. Fica sentado, pode ficar sentado aí. Só vai me esperar um pouquinho aí, que a hora de almoço pra mim é sagrada, meu amigo. Vou ficar comentário da barba, feita? Olha, deixa eu ver como eu levo o meu almoço a sério, uma coisa sagrada. Olha aqui o que eu escrevi aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Sensacional! Minha hora de almoço é sagrada, essa hora, meu amigo, que eu tenho pra nada. Não tem hora de almoçar, meu amigo, que eu tô aqui com o tempo, meu amigo. Tá até mal o cara comer e discutir na hora, que eu tô comendo, meu irmão. Pegadinho, velho. Não, não, deixa eu falar o que eu tô comendo, pô. Pera aí. Nós não vamos desperdiçar essa comida, não, senão eu não vou derrubar essa comida. Pera aí, pô. Mas deixa eu comer, pô. Vamos, vou, vou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Que isso, que isso, meu amigo? Põe, 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 põe. Vai terminar. Tá bom. Só que depois do almoço eu costumo cochilar meia hora aí pra fazer a digestão. Aí depois daqui meia hora eu volto cortar seu cabelo. Tá bom, 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 tá bom. Trabalho em quê? Trabalho de segurança. Segurança? Olha lá, mais ou, mais ou, mais ou. Segurança não é fácil não, né, velho? Vai fazer a barba lá, vai fazer a barba lá. Segurança é uma profissão perigosa, né, pai? Olha lá, olha lá, olha lá. Bicho, olha que morena lá, bicho. Tá olhando, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, todo dia ela passa esse horário aí, bicho. Todo dia ela passa esse horário, meu amor. Ô, desculpa aí, bicho. Tá trouxa? Ela passa todo dia esse horário aí. Ai, que figura, cara. O negócio é que ela dá uma olhada pra mim direto aí, meu. Desculpa aí, vamos lá. Que figura, meu amor. Vem ao ano de serviço, você tá fazendo? Ô, segurança, calma aí, bicho, você não tá em ao ano de serviço, não. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Tá bom, vamos, relaxa, relaxa, bicho. Dá uma paradinha aí, sabe por quê? Porque agora é hora de almoço. Ela já louca, rapaz? Não, olha lá, mês de 15, eu almoço, mês de 15 e eu almoço, não tem jeito. Eu tenho que parar pra almoçar. E eu vou ficar assim, e eu vou ficar assim. Ah, fazer o quê? Você espera um pouquinho aí, só. Não espera nada, rapaz. Espera, calma, 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 espera, espera, espera. Sensacional. Não fica nervoso, não. Calma aí, meu. Calma, volta aqui, rapaz. Calma aí, rapaz. Sensacional, sensacional. Fica nervoso, não. Parabéns à produção, hein? Parabéns. Meu chapo. O que é você? Senta aí, Luiz. Não, não. Olha, eu tenho que trabalhar ainda, rapaz. E eu tenho que almoçar. Ei, eu não vou almoçar nada, rapaz. Calma, 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 calma. Vai derrubar, calma, calma. Calma, calma, calma aí. Calma minha comida aí, pô. Vem a comida, rapaz. Lá vai o cara, lá vai o cara. É hora de almoço, rapaz. Lá vai o cara, lá vai o cara. Vai terminar isso aqui. Hã? Vai terminar isso aqui. Lá vai, lá vai. Lá vai. Termina o quê? Você quer que eu senta lá? Não, eu vou sentar, você vai terminar. Então senta. Você vai terminar. Só assim. Tudo bem. Pizacaral rabiado. Ela tá furioso, olha lá Ele tá furioso, furioso Posso pegar a navalha lá? Pode Posso pegar? Posso pegar? Pegar ela pra cortar um bife que eu vou comer lá fora É muito cara de pau Mais um cliente, mais um cliente Já pensou, meu amigo? Você ir no barbeiro De repente fazer a barba O cara é folgado assim, já pensou? Beleza Hora de almoço Tem que dar uma parada aí, campeão Tem que dar uma paradinha aí Que cara de pau Minha hora de almoço, viu? Nessa hora eu paro pra almoçar todo dia E a minha barba, você não vai terminar de fazer? Não, metade já tá pronta, né? Agora outra metade eu faço depois do almoço Você vai ter que terminar a outra metade Não, depois do almoço Sensacional Dá uma olhada aqui, ó Minha hora de almoço é sagrada Não tem esse Esse tá pra existir um cara que vai fazer eu trabalhar Vai terminar Minha comida já tava até aqui Eu ia começar a comer Você chegou, deu o horário, bicho Aí eu não tenho jeito Vai terminar de fazer minha barba Eu vou comer Calma, calma, calma Senta aí, calma aí Você tá achando com cara Calma aí, meu amigo Muito bom É muito bom Eu não brinco de jeito nenhum O cara é muito folgado, né? Só que você não convence que eu gosto de comer em silêncio Não, você vai comer e depois você vai terminar Não, eu vou terminar depois que eu comer É o contrário Eu vou terminar Você vai comer e depois você vai terminar Não, tudo bem Sabe o que eu costumo fazer? Na hora que eu almoço Eu costumo dormir um pouquinho Então eu tenho que dar uma cochilada também Ah, é, você vai terminar na casa da sua mãe de noite Na hora que você chegar Não Agora você vai terminar minha barba Não, eu não vou terminar Não, você vai terminar Não, eu vou comer, bicho Não faz isso no meu Não, você vai terminar Aprenda técnicas de adestramento para cão Adestramento, você vai adestrar ele Olha essa pegadinha sensacional Você já vai aprender a técnica E já chega em casa e já vai ensinar ele Você sabe que o cão é reflexo do dono, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Você vai vivenciar como se fosse um cachorro Se colocar no lugar do cachorro, tá certo? Pra você ver o que ele sente Tá certo? É rapidinho, rapaz Você dá banho no teu cachorro? Dá? Ah, muito bem, rapaz Tá cuidando bem do cachorro, hein, bicho? Vai lá, vai lá, vai lá Até que enfim Pelo menos do cachorro você tá cuidando bem, hein? Simão, o negócio é o seguinte, ó Agora abaixa um pouquinho Põe o joelho no chão Isso E as mãozinhas Muito bem Isso aí você faz rapidinho Você já fez Olha o que ele faz com o cara, bicho A patinha tá machucada, tá? A patinha tá machucadinha, né? Ô, coitadinha da patinha Mas tudo bem, vamos devagarinho, tá? Vai mancando mesmo, mas vai Que barbaridade, rapaz Ah, mas isso aí é briga de cachorro, é assim mesmo Mas tudo bem Aqui, ó, Simão Vamos andar um pouquinho Vamos andar um pouquinho só Só pra você ver como é que o cachorro E o cachorro sempre do teu lado, hein, ó Ó, e você assim, ó Segurando, cuidado Cuidado Sempre segurando assim, ó Próximo na cabeça do cachorro Isso Isso Vai tá sempre aqui, ó Como atestrar o cachorro pra ele ganhar um dinheiro O camarada, né? Aí ele botou a patinha Pronto Agora dá outra patinha Que sacana Aí, deixa eu ver O cara tá desempregado Olha o que ele faz com os caras, né? Aí o cachorro levantou, hein? Agora vamos fazer xixi? O cara já tá desempregado e ainda sacaneou o cara Não pode Agora não mora assim não É muita coisa, né? Cachorro, senta, senta Senta aí Que absurdo, né? Fica quietinho Olha que absurdo Olha que absurdo Lata um pouquinho Ó, relé Tá bom, hein, rapaz? Você tá bom, rapaz? Tudo bem? Tá adestrando o cachorrinho? Vem cá, vem Tá adestrando o seu cachorrinho? Tá adestrando o seu cachorrinho? Ah, isso aqui eu tô adestrando agora Tá com a patinha machucada, hein? Tá com a patinha machucada É, rapaz Pois é, rapaz Esse aqui eu não sei não, viu, bicho? Esse aqui é o Wilber, ó Meu cachorrinho, cara Esse aí é macho, ó, velho É macho, cara É macho? É, é Pô, então vamos cruzar pra ver como é que faz Tá com o meu bicho? Aí, 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 aí Isso aqui está doendo, rapaz Aí, rapaz A melhor coisa é ensinar você Ensino você e você vai Ensina cachorro em casa E ganha dinheiro Afinal de contas, a cachorra não me conhece Conhece você Isso, dá certo Então, qual o seu nome? Saulo Saulo? Isso Então tá bom Ô, rapaz Você vai ver como você vai ganhar dinheiro a partir de agora Por quê? Você tá achando muito barato? Paga três reais E ensina destracantes Eu vou aplicar a técnica em você Você vai vivenciar como se você fosse a Laica E eu fosse o Saulo Isso Veja bem, tá? Vou colocar essa coleira em você A Laica é o cachorro do cara Se sente quando você coloca a coleira Pra poder passear com ela na rua Esse cara faz um negócio desse comigo Precisa colocar, cara? Toma um buffet Claro, porque você vai vivenciar exatamente aquilo, rapaz Ó, pode ver Você tem coleira assim? Tem coleira? Tem, tem, tem Tá, então é bom Isso Ó, primeira coisa Deixa o cachorro na... É lógico, o cachorro já tá na posição Fica na posição do cachorro Não, é sério, pô Tô falando sério Isso, abaixa um pouquinho só Isso, ó Sempre põe a coleira aqui assim, ó E anda sempre com a coleira Próximo aqui ao pescoço, tá? Laica, calma, Laica, calma Não, meu chico Tá mentirado Eu falei pra você Que eu ia colocar você como se fosse a Laica Não falei? Então É tudo doido É tudo doido Não, é verdade, é verdade Tem que fazer xixi Vai, vai Vai, a Laica fazendo xixi Vem, vem, vem cá É, é A Laica Tá mentirado E aí, pá Beleza aí, René? Tudo bom? Aí chegou o nosso outro ator aí, ó O seu é macho ou pega? Esse aqui eu não sei não Esse aqui é novo Eu tô pegando agora Mas o meu é macho, rapaz O meu tá no seu Pera aí Pera aí Pera um pouquinho só Ó Pega essa ideia Senta aí, senta aí Só pra mostrar Senta aí, senta aí Já aprendi a técnica Já aprendi a técnica Não, você não aprendeu nada Já aprendi, cara Deixa, deixa Faz gracinha pro dono Faz pro Saulo Faz Gracinha? É, lá tá fazendo gracinha Pula, pula aqui na minha perna Pula Pula O negócio é o seguinte Só pra você sentir Que o cachorro sente Quando tá transando Ai, ai, ai Deixa cruzar Deixa cruzar Cruza, cruza, cruza Ô, meu, ô Cachorro violento já é, rapaz? Que isso? Que isso aí, cara Ai, ai, ai Cruza, cruza Pera aí Ô, cruza Ô, cruza aí Cruza aí, cruza aí Ô, lá, cá Que isso? Pera aí, pera aí Que isso? Hã? Buscar minha cachorra, então Buscar pra quê? Você adestar ela Não, não precisa não, cara Não, eu ensino você E você chega em casa Que cara de pau Muito bem É, Fifi, né? Então tá bom Olha aqui É, sempre segurando Firme e próximo O pescoço aqui Agora o cachorro Olhando pra frente aqui, ó Dá patinha Dá patinha Bate sempre aqui Isso, vai lá Vai dar patinha Dá patinha Bate assim Aí ela vai levantar a patinha Você pega a patinha Certo? A outra Do outro lado A mesma coisa, viu? Aí você fala assim Olhando, puxa aqui Você puxando um pouquinho Assim, devagar Isso A cachorro, ó A posição da cachorro Principalmente o pastor alemão, viu, cara? Ele tá sempre olhando pra fixo pra frente Assim, olhar fixo assim, ó E bravo Faz assim, ó Imponente Vai, ó, ó, ó Assim Olha lá, olha lá, olha lá Bonito, bom Faz xixi, Fifi Ô, René, beleza aí, cara? Ô, René, beleza aí, cara? Tudo bem, cara? Opa, cara Tá adestrando o cachorro? Vai lá, vai lá, vai lá Pera um pouquinho só Vem pra cá um pouquinho Opa Não morde, não Esse aí não morde Olha, esse aí já foi adestrado Já Adestrado já Tá vendo? Que tremenda sacanagem E outra coisa Eu adestrei ele A mão postei pra ele Já passou Já sabe tudo também, tá vendo? Quer ver? Abaixa de novo Quer ver? Ó, ó Dá uma olhadinha Faz xixi Como se fosse a Fifi Faz xixi Faz xixi Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu encerar, meu Pera aí, deixa eu encerar um pouquinho Pera aí, pera aí Pera aí, pô Pera aí, você sabe de cachorro Ai, que barbaridade Você sabe disso, né? Ó, é verdade O seu é macho ou fêmea? Não, esse aqui não sei Porque eu tô pegando agora Vamos cruzar dois Vamos cruzar? É, mas é fêmea mesmo Esse aí é macho, né? É, ele tá no seu, rapaz Você quer ver uma coisa? Abaixa um pouquinho aqui Douglas, Douglas, Douglas Pera aí, tô com cachorro Faz o seguinte, abaixa aqui, Fifi Ó, como se fosse a Fifi, ó Deixa ela abaixadinha Não, abaixa de novo Não, abaixa Quer ver? Você quer ver? Ó, ó, ó Que maravilha Ó, ó, ó o Tietinho da Fifi Dá uma olhadinha aqui, ó Olha que bonitinho, ó Oi, tá saindo leitinho, rapaz Olha lá Não, não, não Não, aí é difícil Pera, pera, pera Pera, pera Calma aí, calma aí Não, não sei, rapaz Não dá pra ver não, viu? Não sabe porque esse aqui tá com roupinha Deixa eu encerrar um pouquinho Pera aí Pera um pouquinho Wilber Para é folgado, para é folgado Olha só O que é isso? Nega maluca? Olha, meu chato Que negócio é esse? Não, que negócio é esse, meu amigo? Fala pra mim Que negócio é esse? O que foi, meu amigo? Como é que você senta do lado da minha mulher aí A mulher sozinha Você senta do lado dela Que liberdade é essa, rapaz? Que mulher? Hein? Pera um pouquinho Escuta aí Você deu liberdade pra ele sentar no teu lado Você chamou ele pra sentar aí? Hein, Matilde? Fala, Matilde! É uma nega maluca Que fica dançando em porta de loja O que que ela é? Uma nega maluca Que fica dançando em porta de loja Ah, rapaz Você tá querendo briga, né, meu? Ó, vou te falar uma coisa Eu tô aqui sossegado Tentei no banco Certo? Ah Encontrei com isso daqui O que? É Isso? Isso Ah, agora você arrumou pra tua cabeça, hein, Chará Agora você arrumou pra tua cabeça, hein, meu? O mendigo diz Isso aqui não É minha mulher Rapaz, fala assim da sua mulher Eu falo O mendigo diz A nega maluca é a mulher dele Deixa eu cruzar com a tua mulher, você vai ver Duvido que a tua mulher tenha um anel desse Querida, pra você, meu amor Essa é bem bola, hein É uma pegadinha inocência Olha que carinha É uma brincadeira inocência, olha só Olha, não era na minha mulher, rapaz Não era na minha mulher Querida Sabe por que eu trouxe esse presentinho pra você? Sabe que dia é oi? Aquele que você saiu ontem Daquele lá, viu? Sabe por que que eu dei esse presentinho pra você, amor? Esse anelzinho Porque hoje é nosso aniversário de casamento Olha que zagadinha Querida, lembra no dia que você fez 15 anos de idade? Eu namoro com ela há muitos anos O cara não tá entendendo nada, né, viu? Lembra? Da valsa, da festa Vamos lembrar da valsa, vamos? Vou dançar com ela, vem cá, querida Meu Deus do céu Vamos lá, valsa A valsa dos teus 15 anos Ai, que maluque Olha a cara do pé, né? Ah, eu lembro Quando nós nos conhecemos na gafieira, né? É Então vamos dançar a gafieira Vamos lá Então vamos lá Vamos lá, aí Vamos lá Opa, vamos lá Opa Aí Olha a cara do camarada no banco Não tá entendendo nada Tira a mão da minha mulher, hein, rapaz Tira a mão da perna da minha mulher, rapaz Eu te mato, rapaz O que é isso? Querida Vamos lembrar da nossa noite de lua de mel Vou te carregar no colo pra cama, querida Olha que amor Aí Ai, ai Ô, meu Você quer sair que agora nós vamos Nós vamos ficar na nossa intimidade aqui O quê? É, pega essa p*** aqui, ó Enfim no c*** Ah, vai embora, vai Vai embora, vai Querida Enfim Só Tira a mão Tira a mão Ué Tira a mão Tira a mão Tira a mão, rapaz Oi, tô sentado aqui, ó Que liberdade é pôr a mão na mulher dos outros? Ih, você é mulher, rapaz Ó, meu amigo Isso aqui é minha mulher, rapaz Que mulher, rapaz Essa é minha esposa, a Batilde Olha aí Ô, rapaz Ué Tu é folgado, não tem medo do perigo, não, rapaz Você já vai mexer o saco logo cedo Porque tô desempregado, você ainda vai mexer o saco com essa b**** Bem, aí é que ela não vai dar bola pra você A vida que ela tem comigo Tem de tudo, do bom e do melhor Vai querer dar bola pra um cara desempregado que nem você Ué É bom mesmo, tá Ué, tô desempregado, mas sempre trabalhei Olha aí, ó Rapaz, rapaz 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 Rapaz, por quê? Olha, você é doido Você é louco Eu sou um marido doido pela mulher É minha mulher, essa aqui é a Matilde, rapaz Por quê que ela tá olhando pra mim? O que tá lá? Matilde, tira a mão dele, Matilde Me abraçou Tira a mão, Matilde Se é sua mulher, como é que ela vem me abraçar? O que é isso, Matilde? Olha pra cá, não olha pra ele, não Se é sua mulher, como vem me abraçar? Coisa feia, Matilde, olha aí Você é casado? Sou casado E dá em cima da mulher dos outros E o cara tá desempregado da sua mulher? Ué, lógico, mulher deu bola, já que é sua mulher Por quê que ela me abraçou? Olha, tira a mão dela aí O que que é isso aí, ela? Ó, ó, ó O que que é isso? Ele fica olhando pro camarada Pô, tio, o que que foi? O que que foi? Não dá problema aí, a vitrine aí Ô, grande Dá lá pra mim, vai Dá o quê, meu? Dá pra mim, pô Calma, calma Deixa eu só usar então ela É o quê, você tá louco? Não, tá bom É sua, né? É sua, não posso fazer nada, né? Tá o quê, meu? Tá bom, tudo bem, pronto Parei, parei Ó, deixa pelo menos eu passar a mão nela, então Por quê? Por que passar a mão, você tá louco? É que eu fiquei com... Tá tirando com o cara do quê, meu? Eu tô com vontade de passar a mão nela Eu tô de mulher aí, meu louco Não, tá certo Tem mulher, tu Mas eu gostei da sua Como é folgado, hein, bicho Tá sua, eu gostei da sua Tá ficando louco? Você tá contra comigo Você já deve ter dado pra alguém, ela já Você já deve ter dado pra alguém Você já deve ter dado pra alguém Tá do quê? Que tá do jeito que parece que você já deu pra alguém, já, bicho Eu gosto de mulher, maluco Eu não gosto de mulher Eu também gosto de mulher O que que você tá achando? Não, fala O que que você acha? Que é o quê? Sua Não, bicho Eu tô falando da sua calça Que eu gostei do modelo Eu queria comprar uma pra mim, a calça Tem um problema aí? Senhor Tem um problema? O que que foi, meu? Algum problema? Tô olhando pra mim Problema o quê? Tá olhando pra mim O senhor tá com problema? Não, tô olhando Você tá olhando o quê? Tô olhando as calças aqui Tô olhando as calças? Eu não posso olhar, tá bem? Só olha, a vitrine é aí, meu Não, eu olho onde eu quero, né, meu O olho é meu, né, meu O olho é meu Olha onde eu quero Olha pra lá, olha pra cá Olha pra cá se eu quiser também Olha, eu quero ir Olha a vitrine O cara pensa que ele tá falando Eu gostei, eu achei legalzinho Eu achei legalzinho Da poupança dela Não, eu só Sou casado, bicho Sou casado Nem quando, nem quando novo Cara é folgado, hein Cara é folgado É que eu gostei, bicho Gostou do quê, amigo? Eu gostei dela, bicho Eu gostei, eu tô olhando Eu gostei, tava olhando, nem gostei Não, eu tô do quê? Do que eu tô vendo aqui atrás Não, você gostou do quê? Aqui atrás, assim, é legal Não, atrás do quê? Você já deu ela pra alguém? Já dei Eu vou dar um tapa na sua orelha Cara, fica furioso Não, só responde Você já deu ou não? Muito folgado Já deu um tapa Já deu um tapa na minha orelha Pegadinha inédita, inédita Você não quer dar pra mim? Não vou dar pra f*** nenhum Você já deu pra algum amigo seu, ela, já? Ai, quer dizer, deu o quê, amigo? Não, porque normalmente os amigos Não dá pro outro, dá pro outro Sabe, troca assim, né? Faz troca-troca, assim Não dá pra um, outro dá pra outro Olha, eu dou um tapa na orelha Você já deu pra outro, já? O cara pensa que ele tá falando A f*** dele Calma, rapaz Mas tá falando da calça Tô falando com educação, bicho Tô falando com educação, pô Então vamos olhar lá Pô, mas aquela é uma gracinha, é, viu, bicho? Que é uma gracinha, bicho? Ô, meu Deus do céu Calma aí, bicho, calma Não, o que que é? É uma gracinha, bicho O que que é a gracinha? Tudo bem, tudo bem Olha que delícia Ah, pô, é demais, bicho Muito boa, bicho Ô, bicho, dá pra mim, vai, por favor Dá pra mim Dá pra mim Então eu vou pegar na marra Vai pegar o quê? Eu vou passar a mão, então Vai, então vai Eu vou passar a mão, eu vou passar a mão Vai, vai Posso passar? Você deixa? Você deixa? Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença Dá licença Aí, ó Passa a mão na sua calça Eu gostei do modelo da calça Olha esse aí Ih, esse aí vai ficar bravo Esse vocês vão ver Esse fica uma fera Esse é bravo, esse é bravo Pode olhar que é bravo Não, não, tudo bem Desculpa, desculpa O que que foi, grande? Pô Pô, não posso Eu não posso olhar, bicho Olha como ele é folgado Eu tô olhando ela bonita Você quer olhar a mão? Não, que isso Então sai fora, mano Bicho, olha pra mim aqui Posso pedir uma coisa pra você? Fala logo Deixa eu passar a mão nela? Pô, bicho, respeita aí, passa a gente Passa a gente aí Deixa ela bonitinha, bicho, eu gostei Você achou bonito? Nunca vi, bicho Ah, muito bom, muito bom Você já deu ela pra algum amigo já, alguma vez? Já deu? Já deu Já dei Então vai dar de novo Não, eu já dei Muito bom, muito bom Ó, já dei umas 4 ou 5 vezes já pra um amigo meu Então vai dar de novo Não, agora não, agora eu não posso, né? Então sai fora Por isso que eu queria a sua Sai fora Eu queria a sua Sai fora, então Pô, grande, dá a sua Sai fora Sai fora Pô, bicho, deixa eu passar a mão, bicho Pô Deixa eu passar a mão nela Só uma vez, bicho Abaixa essa mão Tudo bem Só uma vez só Passa a mão Mas para de falar besteira, rapaz Vocês vão ver a pegadinha que vai vir aí daqui a pouco Vocês vão ver Vou te dar porrada, mano Mas vai dar porrada por quê? O que que eu tô falando? O que que eu tô falando? É uma cara de porrada, mano Mas o que que eu tô falando, rapaz? Não interessa, mano Eu só quero passar a mão nela, rapaz Só passar a mão uma Sabe que Deixei no saco De tanto saco já, bicho Eu quero é a sua calça É a sua calça que eu tô querendo, rapaz Eu quero é que eu gostei do modelo da sua calça Você não deixou, só for o saco O saco, pô Você só ficou no saco, ó Você só ficou com o saco na boca Saco na boca, rapaz É a calça que eu queria Comprar um É isso aí, então Aí Não, dá licença, deixa eu ver Deixa eu ver É que eu tô querendo o modelo dele Deixa eu ver É bem bolada, bem bolada Dá licença, dá licença, dá licença Bem bolada, pegadinha Que isso? Que isso, bicho Um, dois, louco, bicho Os caras escondam atrás do saco Meu Deus do céu Vânia, lembra do susto que o cara me deu na rua um dia? Eu quase dei porrada no cara, no meio da rua O cara me deu um susto, rapaz Se um cara faz isso comigo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto